No mundo hoje, onde ninguém sabe falar não, é tudo Maria vai com as outras, massa de manobra, bando de bajulador puxa saco, a gente arruma emprego puxando saco dos outros, a gente precisa o tempo todo fazendo média, fazendo média, olha irmãos, eu vou dizer pra você, não viva fazendo média, eu sou um cara meio prático, meio desligado, já faz muito tempo que eu não faço média com ninguém, dificilmente eu me preocupo em fazer média, por quê? Porque quando você faz média, você cria uma relação artificial, se for pra honrar alguém, honre de coração, honre por amor, não honre pra puxar o saco, puxa saco e bajulador não dá certo em lugar nenhum, a vida de um puxa saco e de um bajulador é curta, todo bajulador e puxa saco nunca é respeitado, nunca, é lógico que eu não posso ter o extremo, o que que é o extremo? Ser completamente indiferente a tudo, frio, não, não, celebramos, agora puxa saco não, puxa saco não, então cuide de você, cuide da sua vida, aprenda a dizer não, porque se você aprender a cuidar de você, você vai aprender a dizer não pros chantagistas, pros manipuladores, pros açougueiros do plantão, que estão aí ficotando você, sua alma, seu espírito.